Professor Humberto Lousa, repórter Tassos Michel da Rádio Transamérica, boa noite. Pelo que produziu a sua equipe e também o Ceará, o resultado de empate foi justo? Boa noite, a gente sabe a maneira qual joga a equipe do Ceará, uma equipe forte defensivamente, com a transição muito rápida, a bola parada também, muito efetiva, conseguimos neutralizar essa questão, sofremos um pouco ali nas bolas paradas, a única maneira com a qual o adversário nos incomodou foi justamente nessa questão de bolas paradas e mesmo sendo um jogo bem trocado, segundo tempo principalmente, tomamos a iniciativa, tivemos possibilidade de sair com a vitória, tanto com duas situações no primeiro tempo e no segundo tempo também, mesmo não tendo um número muito grande de finalizações, de construções, mas ao meu ver, se eu tivesse que haver um vencedor, seria o esporte na noite de hoje. Iranildo Silva, Rádio Clube. Louser, você começou o jogo com dois meias e acabou a partida com quatro atacantes e o esporte não finalizou o suficiente para sair com a vitória. Você atribui essa falta de criatividade, essa falta de ofensividade do esporte a quê? A gente finalizou sim, a gente construiu, criamos algumas situações, infelizmente, pecamos ali no arremate final ou na escolha de um passe final, é algo que a gente tem trabalhado, tem buscado essa evolução, eu acredito que um pouco mais de tempo aí nós conseguiremos atingir esse nível, isso tem nos incomodado, já temos falado em outras oportunidades e a gente tem trabalhado bastante, hoje, ao meu ver, se tivesse que ter um vencedor seria o esporte, até pelo que foi tomada a iniciativa, tivemos umas possibilidades duas vezes com o Micael, a finalização do Marcão, teve a jogada do Paulinho Mocelin pelos corredores, a própria bola do Everaldo, então teve algumas possibilidades que poderíamos ter saído à frente e conseguido um resultado melhor. melhor, infelizmente, não foi aquilo que a gente almejava, mas enfrentamos uma equipe que dificulta muito a criação do adversário, mas mesmo assim nós tivemos possibilidade de sair com a vitória, mas é claro que nós precisamos continuar crescendo, evoluindo nesse aspecto, e quanto à formação, apostamos na ideia de ter dois meses justamente como joga a equipe do Ceará defensivamente, para a gente poder ter jogadores ali no entre linhas, para que a gente pudesse ter uma combinação de jogo melhor, conseguimos com essa estratégia, no segundo tempo optamos ali para jogar a troca do Micael para o André e a entrada do Paulinho no Gustavo, para ter dois homens de velocidade nos corredores, no caso o Everaldo de um lado e Paulinho do outro, conseguimos gerar um desequilíbrio ao sistema defensivo adversário, nos faltou ali, como nós falamos, essa última situação para a gente poder chegar ao nosso gol. E depois a substituição do Trelles no lugar do Thiago Lopes, justamente porque o Thiago Neves acabou tendo um desconforto na panturrilha, na perna, foi impedido de entrar, por isso que ele não continuou junto com os demais ali as sessões de aquecimento, e como o André estava flutuando muito no entre linhas ali, nós precisávamos de ter alguém para pesar a área, então por isso nós colocamos o Trelles e mantivemos o André naquela situação como um falso 9, um falso 10, um meio ali, então tendo dois caras de ataque, mas sempre um flutuando no entre linhas para poder ter esse homem de ligação meio ataque, então infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que nos daria a vitória, que proporcionalmente nos levaria um salto bom dentro da tabela. Louzer, boa noite, Yuri Teixeira da Folha de Pernambuco falando, você teve mais uma semana livre para trabalhar o time, e mais uma vez pouco se viu evolução, principalmente do meio para frente. Por que o time tem tanta dificuldade em construir jogadas? Abraço. Olha, eu discordo, hoje enfrentamos uma equipe que neutraliza, marca forte, é uma das melhores defesas da competição, vinha de oito jogos de invencibilidade, se não me engano seis ou sete jogos que eles ficaram hoje sem sofrer gols, então exigiu da gente uma movimentação muito grande. E mesmo com essas virtudes do adversário, nós criamos algumas situações que poderíamos sair com a vitória. É isso que a gente lamenta, é continuar trabalhando, dar confiança aos atletas, acreditar nas nossas convicções, que eu tenho certeza, quando a gente tiver esse refino, que a gente tem evoluído, a gente vai conseguir os resultados e, consequentemente, a gente dará um salto maior dentro da tabela. Louzer, a questão da lateral esquerda, o Chico está ali de forma improvisada, já começa a preocupar você e você já pensa em pedir mais rapidez na direção pela aquisição de um atleta da posição? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa noite, Gilson, a gente tem conversado diariamente com a direção, a gente sabe da dificuldade de mercado, a gente sabe também das nossas necessidades, a gente tem que conversar, estar atento ao mercado para que a gente possa, todo mundo é sabedor que perdemos vários atletas, nessa semana, na outra também, então o Campeonato Luan, como é a Série A do Brasileiro, 38 rodadas, exige um elenco maior, são muitas viagens, tem a questão da pandemia, tem questão de suspensões, agora para o jogo próximo nós perdemos o Marcão e o Gustavo, são dois atletas que não irá compor a nossa delegação, então a gente precisa, sim, reforçar, a gente possa pontualmente estar suprindo essas saídas e fortalecendo o nosso elenco, a gente sabe que a gente precisa de um número maior para que a gente possa ter alternativas também, para a gente fazer as nossas melhores escolhas de estratégia e, consequentemente, conseguir os nossos objetivos, que é sempre vencer. Boa noite, Lousa, aqui é o Pedro Maranhão do Eu Pratico Esporte, minha pergunta é em relação aos desfalques e a falta de opções que você vem encontrando agora no elenco, contra o Bahia você não vai ter Marcão e Gustavo, suspensos, você tem alguns jogadores no DM, como o Sander, como o Neilton, Maidana, hoje o Sabino saiu do campo sentindo, como gerir esse grupo, como gerir essa situação atual do esporte, pela falta de opções para você no elenco, você perdeu atletas também nas últimas semanas aí, pensa em utilizar mais jogadores da base, como você está pensando esse esporte para as próximas partidas? Lógico, acabamos o jogo hoje, ainda é prematuro para ver todo esse cenário, até porque na nossa representação iremos ver de fato como todos esses atletas irão retornar, a gente também tem a queixa do Trelles, que saiu com o tornozelo inchado ali com dor, o próprio Tiago Neves, que dentro do aquecimento para o segundo tempo ali sentiu um desconforto muscular na panturrilha, então aumenta essas questões, é o nosso cenário, é a nossa realidade, a gente tem que ter sabedoria, entender, enxergar, olhar para dentro, é claro que a gente tem conversado com a diretoria, para o quanto antes a gente poder suprir essas ausências e essas perdas que tivemos ao longo desses dias, para que a gente possa ter um equilíbrio de elenco, que a gente possa ter alternativas para a gente variar de jogo para jogo e até mesmo dentro da própria partida, mas a gente tem conversado isso com a direção, a gente sabe que o mercado ele tem essas dificuldades, a gente tem que ter as responsabilidades também para o clube, questões financeiras, mas eu tenho certeza que logo logo irão chegar novos atletas para poder qualificar esse elenco e nos ajudar até o termo da competição. Agora é a partir de terça-feira ver as condições de cada atleta para que a gente comece a projetar esse novo desafio contra o Bahia, que também é uma grande equipe, mais um clássico aí do Nordeste, então a gente tem que preparar bem essa semana para que a gente possa ir lá e fazer mais um grande jogo. Fala, Louser, boa noite, tudo certo? Aqui quem fala é Geraldo Rodrigues, do NR45. Louser, a minha pergunta para ti é sobre a tua escolha ali no ataque, né? Hoje de novo você começou com o Micael, já tinha sido assim contra o América Mineiro. Queria que você falasse sobre a escolha pelo Micael nesta noite no lugar do André e também saber se ele virou o titular aí no comando na referência do ataque do esporte. Obrigado. A ideia era para uma anutenção de uma equipe que jogou contra o América. Claro que o André teve, na nossa representação, apresentou um quadro de virose, então ficou alguns dias sem treinamento. Então, por isso, ele iniciou o jogo lá contra o América na suplência, até porque não iria reunir condições de iniciar a partir e conseguir uma minutagem maior dentro do jogo. E hoje é uma estratégia de jogo, muito em função daquilo que a gente estudou do adversário e para que a gente pudesse também ter um time forte de início e perspectiva de alterações daquilo que a gente estava desenhando e que o jogo ia pedir. Então, por isso que a gente optou pela iniciação e a manutenção da equipe que jogou contra o América. Agora teremos mais uma semana aberta. A gente sabe da capacidade, da qualidade do André, do que ele representa para o grupo. Agora é todos trabalharem para que a gente possa escolher a nossa melhor estratégia lá para que a gente possa ir lá contra o Bahia, fazer um grande jogo e que a gente consiga, assim, o nosso resultado de vitória. Humberto Lousa, boa noite. Aqui é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. A minha pergunta é direcionada justamente para o meia Thiago Neves, ele que viveu essa situação de impasse quanto ao seu futuro, conversou com a diretoria e decidiu ficar. E hoje esteve presente no banco de reservas, mas não aqueceu junto com o restante do elenco. Queria que você detalhasse como é que está a situação do jogador. Ele ainda não está pronto fisicamente para retornar a jogar bola com a equipe do esporte. Obrigado. Boa noite. Sim, o Thiago estava preparado, sim, para o jogo. É claro, não de início. A gente poderia contar com ele, conversando com o departamento de fisiologia e o departamento físico. A gente poderia contar com ele ali por volta de 25, 20 a 30 minutos no máximo. Então, era isso que a gente estava desenhando para poder a entrada dele. Infelizmente, ele referiu um desconforto na musculatura da panturrilha. Então, por isso, ele retornou ao banco e não ficou aquecendo com os demais. Então, o Thiago fez uma semana forte, devido àquele impasse, ficou uma semana sem trabalhar junto com todo o grupo. Essa semana recuperou, buscou o seu dia a dia de trabalho. Um atleta que é comprometido, que se entregou em todas as sessões de treinamento. Por isso, trouxemos ele para o jogo, para que ele pudesse estar nos ajudando. Agora, vamos ver, de fato, qual é o quadro dele físico. Esperamos que não seja nada de mais grave, somente um desconforto ali. Que ele possa estar retornando conosco nessa semana, fazer mais uma semana de aquisição. Porque eu tenho certeza que é um atleta que irá agregar bastante, pela tua experiência, pela tua qualidade, ao nosso elenco. E eu tenho certeza que, o mais breve possível, estará dentro de campo nos ajudando com a tua qualidade. Que sempre apresentou, não somente aqui no esporte, como também nas outras equipes que defendeu. Fala, Humberto. Abraço, boa noite. É um prazer estar falando contigo novamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu sistema defensivo. Se nas últimas coletivas você vem admitindo que o ataque precisa melhorar, a transição, defesa, ataque precisa melhorar. O sistema defensivo vive um momento antagônico, porque parece estar bem encaixado. São 11 gols sofridos nessa Série A. É a terceira melhor defesa da competição. E aí eu queria que você falasse um pouco da importância de ter essa defesa encaixada, indo além da dupla Sabino e Thierry, que está chamando bastante atenção pelo entrosamento. Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Boa noite. Quando a gente fala de sistema defensivo, a gente não pode somente atribuir ao goleiro, aos dois zagueiros. Então é um conjunto. Então é mérito muito em função também hoje no jogo, já desde a primeira participação de pressão no adversário do Mikael. O Everaldo e o Gustavo, papéis importantíssimos também nessa recomposição, nessa subida de pressão. Assim como o Thiago e os dois homens à frente da defesa, que é o Marcão e o Zé Welles, junto com os dois laterais. Então acho que é um conjunto, a gente fica feliz com esses números. É claro que a gente precisa continuar melhorando, continuar evoluindo, para não oportunizar situações ao adversário. Hoje tivemos um desconforto nas bolas aéreas, a gente sabia de quão forte era o adversário nessas bolas. Sofremos em alguns momentos, é continuar trabalhando, porque é um fator determinante para um resultado, as bolas paradas. Principalmente nos jogos estudados, jogos truncados, como foi no dia de hoje. Agora é que a gente possa buscar esse equilíbrio. Quando a gente fala também de ataque, não podemos atribuir somente essa questão que tem nos incomodado aos atacantes. A gente tem passado confiança a eles, tem passado confiança também aos outros atletas ali de trás, do meio campo, para que a gente possa fazer que com essa bola chegue com melhor qualidade, com essa bola chegue mais vezes lá na frente, para que a gente possa aumentar as possibilidades desses atletas definirem. Então, é buscar esse equilíbrio. A única maneira que você busca esse equilíbrio, que eu acredito, é trabalhando. E isso nós vamos continuar trabalhando forte, dando confiança aos atletas, para que eles possam, o mais rápido possível, dar essa resposta para nós, para que a gente possa conseguir vitórias dentro da competição e que a gente consiga um salto dentro da tabela. José, você, ao longo das últimas partidas, vem tentando manter a mesma base da equipe. Repetiu, inclusive, a escalação que iniciou a partida diante do América, mas me parece que falta um pouco mais de entrosamento, principalmente do meio para frente, na questão de criação que você já foi perguntado aqui. Você identificou isso? Espera que esse entrosamento possa vir o mais rápido possível, mantendo essa base para as próximas partidas também? É claro que, tendo os problemas de suspensão que você vai ter na próxima partida, como é que você avalia essa questão de entrosamento ali no setor de criação e também no ataque do esporte? Aqui é o Ricardo Luiz, repórter da Rádio CBN. Boa noite. A gente sabe que o entrosamento vem com a sequência de jogos. Então, por isso, quanto mais você consegue repetir uma equipe que te traz esse equilíbrio, tanto para defender como para atacar, essa é a busca nossa como treinador. Isso te facilita. Quando começa a ter esse sincronismo, o atleta consegue fazer os movimentos mais naturais e ele já sabe onde já tem um companheiro, ele consegue interpretar melhor a característica do teu companheiro. Então, isso faz com que o jogo flui mais ao natural. Haja visto as equipes que estão à frente da competição. Então, são equipes que têm mantido o teu elenco. Então, por isso, estão fazendo boas campanhas. Então, eu acho que a chave e o segredo é justamente essa manutenção, essa busca de equilíbrio, essa busca de atletas que te dão variações dentro do mesmo jogo ou de um jogo para outro. Então, é isso que todos nós buscamos, que é o ideal. Então, é continuar trabalhando, como eu falei anteriormente, para que a gente possa, o quanto antes, buscar esse entrosamento para que a gente consiga os resultados de vitória. Closer, boa noite. Aqui quem fala é Davi Saboia, do Jornal do Comércio. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do momento dos três centroavantes do esporte. O Mikael, o André e o Trelles. Muito obrigado, grande abraço, boa noite. Boa noite. Três atletas com características diferentes. A gente tem um jovem, um atleta com potencial enorme, um vigor físico. Um atleta de definição, um atleta de muita força, que é o Mikael. A gente tem o André, pelo histórico dele, tanto no clube como no futebol brasileiro e até mesmo internacional. Um atleta que tem uma capacidade de não jogar somente fixo, um nove, mas com mobilidade, que sabe jogar nas costas da linha de volante do adversário, que consegue fazer essa construção também, essa preparação de jogada, para que ele possa chegar como elemento surpresa, pesando a área, vindo de trás. E o Trelles, um atleta que compõe tanto ali jogando como segundo atacante, também faz esse jogo como ponta, como extrema. Então são características diferentes. É claro que, assim como toda a equipe, esses atletas estão tão incomodados, mas o que faz com que a gente tenha confiança é o comprometimento deles com a causa, com o dia a dia de trabalho, com a entrega para evoluir, para melhorar. Eu tenho certeza que ninguém desaprende da noite para o dia, então são atletas que têm trabalhado e daqui a pouco a bola vai começar a entrar e irão nos ajudar bastante na sequência da competição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.